MÚSICA 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 Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Edivaldo Volpato e sou da Volpatois. E hoje vou trazer esse review incrível pra vocês, que é o Batman 1966 da série de televisão, né? Uma peça incrível que eu sempre quis também. E tô aqui pra fazer o review pra mostrar pra você também que tem curiosidade. E peço pra você, se não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário do que você achou, deixe seu like e vamos ao review. É aqui a caixa do Batman, né? Bem parecida com a série aqui mesmo da TV. O cenário aqui de fundo, o logotipo do Batman mesmo da série. Olha só que bacana essa caixa. Isso aqui. E ela é também aquela luva, né? Tá vendo? Você pode remover a luva aqui. E vai aparecer a figura aqui embaixo com todos os acessórios, todas as coisas aqui que ele tem. Vamos mostrar aqui pra vocês ele dentro. Ele abre aqui. Olha só que bacana. E aqui a caixa com as peças. Tirar aqui o blister. Olha só que bacana, pessoal. A caixa aqui forma o cenário também. Olha só que bacana. Dá pra você colocar aí no seu expositor. É uma coisa diferenciada dessa peça aqui. Vamos abrir aqui. Olha só quantos acessórios tem esse Batman. Olha só. Vem as heads. Aqui as coisas. Eu vou tirar, mostrar mais com detalhes pra vocês, beleza? E aí, pessoal. Voltamos aí novamente com todas as peças pra vocês. Mostrar bem detalhadamente cada uma. E vamos começar com essa base aqui, que tem o logotipo da série, 1966. O escrito Batman, né? Que é da figura aí, nossa. Olha só que bacana. O logotipo da DC, né? Temos as faces aqui, né? Que pode ser substituída a head. Olha só que bacana. Ela é mais serinha, né? Tem o imã, que é só remover a outra que tá colocando. Temos uma aqui, que é um pouquinho mais aberta, que proporciona, dá pra ver os dentes aqui. Mesmo esquema de imã. E a quantidade de mão, pessoal, que temos aqui. Olha só essa quantidade de mãos que tem. Vamos mostrar pra vocês aqui mais de perto, pra vocês conhecerem. Olha só. Aqui as mãos mais abertas, né? Dele. Aqui embaixo é preto, em cima é roxo, né? Bem... São de borracha, meio borrachadinho aqui. Temos as mãos, provavelmente, pra estar segurando o batirangue aqui, que é o bumerangue dele. Mesmo esquema das mãos. Olha só. Dá pra ver bem. Temos aqui duas mãos também. É o mesmo esquema. Mas provavelmente pra estar segurando o rádio também. Dá pra estar colocando elas aqui. Ou fazendo uma pose bem legal na foto, né? As mãos relaxadas, que é... As mãos normais, os mesmos. Mesmo. Uma mão mais pra estar segurando o repelente, né? Que é... Vem o sprayzinho ali. Eu já mostro pra vocês. Essa também dá pra estar usando ou pra estar segurando a bomba. Olha. Que massa. E essa mão aqui... Mesmo esquema. Dá pra fazer uma pose bem legal dela, né? Olha. Essa mão aqui eu quase não vi em nenhum Hot Toys. É bem difícil de achar nessa posição. Tem o rádio aqui. Que é o telecomunicador dele. Quem assistiu a série deve estar se recordando, né? A haste aqui é de metal. Ele é bem durinho, mas é um plástico, né? As antenas de plástico. Olha o acabamento. Muito legal. O repelente que eu falei, que é o spray, né? Olha. Sai até a tampinha. Tem o... Shark Repelente. O repelente de tubarão, né? O batirangue. Ele tem o furinho aqui, porque... Vem os pegs. E tem uma cordinha aqui, que dá pra estar colocando aqui. E a bomba. Olha o tamanho dessa bomba. É bem grande. Bem legal. Preto fosco. Ela é de plástico. Tem a... Aqui embaixo pra estar apoiando. Pra ela ficar de pé. E vamos à figura. Olha só esse Batman. Vem com essa face aqui. Cara de mal, né? Olha. Dá pra ver os brilhos dos olhos embaixo. Da head aqui. Da máscara. Os acabamentos. O caimento da roupa. Desse... É um veludo. O tecido da roupinha dele. Aqui é uma borracha. Metal. Uma plaquinha de metal. Olha só. Que perfeição. Tudo de veludo. Tudo de veludo. Só que a bota é uma borracha. Então ela limita o movimento por conta da borracha, né? Aqui também é borracha. Aqui a cabeça também é uma borrachinha. Mas o tecido muito lindo. Esse veludo aqui. Olha o caimento disso aqui. E vamos às articulações dele, né? O braço articula muito bem. Tem uma articulação boa. Olha só. Dá pra articular muito bem. As pernas também articulam bastante, né? Os braços abrem um pouco. Não abrem muito. A head movimenta um pouco também. Porque ela vem junto a... Até a parte de baixo aqui vem junto. Então ela movimenta mais para os lados, né? As pernas não abrem também por conta da roupa. Atrás aqui. Vou mostrar pra vocês também. Tem o zíper aqui da roupa. Aqui tem o encaixe. Que é um encaixe pra cá. Pra ela ficar bem justinha. Mas eu deixo solta. Pra tá mais movimentado. E é basicamente isso a peça. Eu vou mostrar o esquema da boca pra vocês. Pra vocês verem como é simples trocar aqui, ó. É só puxar aqui, ó. Ela já sai. Que é o ímã, né? E você pode tá colocando a outra. Que ela encaixa perfeitamente. Olha só. Bem simples, né? Bem legal. E vou colocar as fotos agora no final. Mostrar mais detalhes dela pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui dos vídeos. Dos vídeos que eu tô postando. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal aí. Deixe seu like. E até a próxima. Até a próxima. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.